Tudo bem? Tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Carol, sejam todos bem-vindos. Já dá aquele like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações, porque aí vocês recebem em primeira mão assim que eu postar um vídeo novo no canal. Deixe de me seguir no meu Instagram, é carolinemenezes.oficial. Eu sempre estou presente por lá, tá bom? Então, se eu desaparecer por aqui, por lá eu estou. E solta a vinheta! Bem, tudo bem? O dia aqui tá lindo! É um domingo, e ó, um domingo de sol. É um domingo daqueles que é ótimo pra poder ir pra praia, piscina, curtir com a família. Bem, o que eu irei estar fazendo? Estações JTC Doçuras. Sim, gente! Então, quando vocês me veem curtindo, não falem, ah, eu curte, Carol, eu só curte. Não, gente! Muito esforço! Logicamente que a gente merece um dia de trabalho, um dia de descanso. E hoje vai ser o meu dia de trabalho. Estou indo muito feliz pro meu trabalho, muito agradecida por ter até estação, né? Ó, a Guelta lá se despedindo de mim. Dá tchau, filho! Tchau! Fica quietinho, tá bom? E é isso. Hoje ele vai ficar com o pai dele. Minha mãe tá em casa descansando, as pernas dela. E eu tô aqui, vou pro portão logo, porque eu vou lá na casa da minha mãe. A chave tá até aqui na minha mão. Eu vou lá na casa dela pegar meu açaí e meu sorvete que fica no freezer dela. Também não irá fazer estação hoje. Eu vou fazer estação sozinha, tá bom, gente? Minha estação vai ser açaí, sorvete, algodão doce e pipoca. São quatro estações e uma festa só. Eu consigo dar conta sozinha. Aí eu vou tá fazendo sozinha. E quem vai me levar hoje vai ser o Vander. Vou lá na casa de Jéssica pra poder abastecer lá as coisas, né? Com as coisas da estação, balcão, essas coisas. E eu vou adiantando logo, pegando o açaí e sorvete. E aí eu espero ele aqui no portão. Aqui não para, gente. Não para, não. Estou subindo já aqui a escada de mames pra poder pegar lá no porão o açaí e o sorvete no freezer. Quem chegou por aqui, Vander, dá um oi aí, Vander. Olá, tudo bem? O carro tá aqui, gente. Tá cheio já de coisas, olha. Mas só vai a gente. Eu vou na frente e as coisas aqui atrás ficam com mais espaço. Partiu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.